Pode comparar, o único que permanece com promoção, mesmo nesse tempo de crise, é o Supermercado Bom Dia, onde é bom e barato todos os dias. Feças de final de ano, você precisa de taças, tá bom? Aqui você vai encontrar taças pra champanhe, pra água, pra todos os tipos de vinho. Tem uma sessão muito especial com xícaras, talheres, pratos lindíssimos. Vale a pena você conferir essa sessão aqui no Supermercado Bom Dia, onde é bom e barato todos os dias. Atenção que agora você vai encher a sua dispensa com economia. Só no Supermercado Bom Dia, arroz Bernardo, pacote de 5 quilos, R$ 10,79. O frango inteiro, 1 quilo, frango Rondon, R$ 4,99. Água sanitária, que bom litro, R$ 2,29. Café caboclo a vácuo, tradicional, 500 gramas, R$ 8,99. Óleo de soja soia, R$ 3,39. Feijão carioca Bernardo, 1 quilo, R$ 3,49. Iogurte e polpa real, R$ 2,79. Ovos vermelhos a dúzia, o mais barato da cidade, R$ 2,99. Mingau Nutribon, sachê de 230 gramas, olha só, só apenas R$ 3,69. Sabonete Palmolive, suave, 90 gramas, R$ 0,99. Muito barato. Vale a pena você e toda a sua família abastecer a dispensa aqui, no lugar onde é bom e barato todos os dias. Vale a pena você e toda a sua família abastecer a dispensa aqui,